Deixa que o meu samba Fez um samba em seu lugar Deixa que o meu samba sabe Tudo sem você Não acredito que o meu samba só Dependa de você A dor é minha, em mim doeu A culpa é sua O samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu Lugar benzinho Saudade fez um samba em seu lugar A dor é minha A dor é minha A dor é minha Amém.